Salve, salve, patriotas! Amigos, antes de falar sobre as manifestações pacíficas aqui do Brasil, eu gostaria de contar a história de Rosa Parks. Vocês conhecem Rosa Parks? De nome talvez não, mas a história dela eu acredito que muitos conheçam. Rosa Parks era uma mulher negra americana que no dia 1º de dezembro de 1955, recente, em 1955, às 6 horas da noite, às 18 horas, depois de um dia cansativo de trabalho, ela entrou no ônibus, se sentou. Depois de algumas paradas, o ônibus encheu, né? O ônibus estava cheio e alguns homens brancos estavam de pé. Lá, ainda, nessa época, ainda tinha leis racistas nos Estados Unidos, certo? E uma delas era que, tendo homens brancos em pé, os negros deveriam ceder o seu lugar, certo? Então, depois de algumas paradas, como o ônibus estava cheio e alguns homens brancos em pé, o motorista parou o ônibus e mandou que os negros que estavam sentados se levantassem e dessem seu lugar para os brancos. Dois homens negros que estavam sentados também se levantaram, cederam seu lugar, e ela, Rosa Parks, se negou a se levantar, o que acabou causando a sua prisão, certo? Por descumprir essa lei. Essa prisão de Rosa Parks causou um movimento nunca visto nos Estados Unidos. Os negros americanos se revoltaram e resolveram lutar pela sua igualdade, mesmo que não verdadeira, né? Mas, pelo menos, acabar com leis como essa. Qual foi a manifestação que eles fizeram? Saíram quebrando tudo? Não. Pelo contrário. Eles fizeram o que nós, brasileiros, estamos fazendo aqui também. Manifestações pacíficas. Mas, sabe qual foi a manifestação? Os negros americanos simplesmente pararam de pegar ônibus. Como eles não podiam ser tratados igual os brancos nos ônibus, então eles pararam de andar de ônibus. Eles caminhavam quilômetros e quilômetros por dia, indo para o trabalho e voltando para casa. Os empresários logo sentiram o prejuízo, porque a parcela de negros, certo? A parcela de seus passageiros, 75% era negra. E os negros pararam de pegar os ônibus. Com isso, eles sentiram o prejuízo. Foi rápido? Não. Não foi rápido. Não foi de um dia para o outro. Demorou muito. Demorou muito. Os negros eram ameaçados no meio da rua, nas estradas quando caminhavam para o trabalho, caminhavam voltando para casa. Tem um filme sobre esse assunto, mas eles não desistiram. Eles permaneceram na sua luta pacífica. Não voltaram atrás. Enquanto não foi suspensa essa proibição, eles não voltaram a pegar ônibus. A lei foi revogada um ano depois. Essa lei foi revogada um ano depois. E eles venceram. Venceram com determinação, com perseverança. Quando você luta pelo que você tem direito, quando você luta pelo certo, você vence. Essa é a mensagem que eu quero deixar, amigos, para nós brasileiros. Aqui nós não estamos lutando contra o empresário. Muito pelo contrário. Nós estamos lutando junto com o empresário. Nossa luta é contra esses políticos, certo? Que não fizeram nada para proteger o Brasil de tudo que aconteceu de errado nessa eleição. Defender de pessoas que tomaram decisões erradas, que só prejudicou o Brasil, que só prejudicou a lisura, certo? Das eleições. Só criou mais problemas para o Brasil. Então é contra esses que nós, povo brasileiro, nós, patriotas, estamos lutando e estamos nos manifestando, certo? Manifestando pacificamente. Cada dia que passa está mais bonita a manifestação, pessoal. Então, vamos perseverar. Vamos ter paciência. Vamos entender que essa é uma luta longa. Não é de um dia para o outro. Temos que ter paciência, certo? E perseverança. Entendam que toda luta é demorada, é longa. Mas quando você luta pelo certo, você sempre vence. Então, a mensagem é essa, amigos. Vamos ter a certeza de que lá na frente nós vamos vencer. Porque está no caminho certo. Está fazendo o certo. Nós estamos nos manifestando corretamente. Os vídeos que têm aparecido nos grupos, você percebe que a população está empenhada, está decidida a lutar pela sua liberdade, a lutar pela liberdade do Brasil, certo? Essa era a mensagem, amigos, que eu queria trazer para o povo brasileiro, com essa história americana, mas que serve, sim, não só para nós, mas para todos os povos que lutam pela sua liberdade. Uma história recente e verdadeira, certo? Então, vamos usar como exemplo a perseverança e a insistência. A luta pelo certo sempre vence. Eu convido os amigos que não estiveram inscritos a se inscrever, ativar o sininho, deixar aquele like, compartilhar. E até o próximo vídeo, meus amigos.